Ceará! Negra desfraudada, teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade É um grande povo a se estimular, é o vovô Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus braços em campo a brilhar, Ceará tua glória é lutar Teu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfraudada, teu time em campo tem vitória assegurada Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade É um grande povo a se estimular, é o vovô Ceará vai ganhar És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus braços em campo a brilhar, Ceará tua glória é lutar Música Legenda Adriana Zanotto